Agora os principais fatos de 17 de dezembro na história do rock em Rocklogia. Neste dia em 1956 nascia Mike Mills no Condato de Orange, estado americano da Califórnia. Multinstrumentista, cantor e compositor, ele é famoso por ser um dos fundadores do R.E.M. em 1980, junto com Pete Buck e Michael Stipe. Na banda ele desempenha principalmente as funções de baixista e pianista, além de ter composto muitos sucessos do grupo. Com o encerramento das atividades do R.E.M., em 2011 Mike Mills passou a trabalhar em outros projetos, colaborando com diversos artistas. Em 1949 nascia Paul Rogers e Middlesbrough, Inglaterra, cantor, multi-instrumentista e compositor. Ele foi o vocalista das bandas Free e Bad Company, nos anos 60 e 70. Na década de 1980, investiu em sua carreira solo, além de fundar o grupo The Firm, com o guitarrista Jimmy Page. Em 2005 se juntou aos membros remanescentes do Queen para criar o projeto Queen mais Paul Rogers, que rendeu dois álbuns ao vivo e o disco de estúdio The Cosmos Rocks, em 2008. Em 1971, David Bowie lançava o seu quarto álbum de estúdio, Runky Dory. Desde o lançamento, este trabalho foi aclamado pela crítica especializada e é visto como um dos melhores trabalhos do artista. A revista Time colocou Runky Dory em sua lista de 100 melhores álbuns de todos os tempos. Foi também o primeiro álbum de Bowie a receber uma certificação. Ele ganhou o disco de platina no Reino Unido. Em 2014, o Angra lançava no Japão o álbum Secret Garden. O disco chegaria na Europa e no Brasil somente em janeiro do ano seguinte. É o oitavo trabalho de estúdio da banda e marca a estreia do vocalista Fábio Leone e do baterista Bruno Valverde. O álbum ainda conta com algumas participações nos vocais, a cantora alemã Doro Pershing e a holandesa Simone Simons, da Épica. Também há partes cantadas pelo guitarrista Rafael Bittencourt. E estes foram os principais fatos de 17 de dezembro na história do rock. Deixe seu comentário sobre o que você achou mais interessante. Deixe seu like também e para mais vídeos como este se inscreva em nosso canal Rocklogia. Outras sugestões de vídeo devem estar aparecendo aqui na sua tela para você continuar conosco. Valeu por assistir e até a próxima. E até a próxima.